Oi amores, tudo bem com vocês? Pessoas maravilhosas, hoje eu vou gravar um vlog fazendo meu almoço Só que eu não vou aparecer, porque gente, eu passei tão mal ontem à noite Uma dor de cabeça insuportável, eu ainda tô, sabe, de roupão, ó Se nem só lave o rosto, tô passando hidratante e tô assim, a cara tá derrota, tô toda inchada Então hoje eu só vou gravar mesmo, preparando meu almoço Aqui eu vou fazer feijão, tá? Então vou colocar até mais um pouquinho de água aqui, que eu deixei de molho, mas a água já foi Então eu vou fazer feijão, vou fazer um estogonofre, o almoço aqui é peito de frango, filhazinho de peito da Seara, tá descongelando Tá? E vou fazer um arroz, uma salada, talvez, não sei, vou ver o que tem E vou mostrando pra vocês como que eu vou usar a minha bandeja de temperos, que tem alho, tempero aqui Sal, temperinhos secos, que eu adoro Azeite, comprei esse aqui esse mês, ó Esse é o azeite aqui eu nunca usei Vou mais em conta que eu achei, extra virgem, tem vinagre, as coisas que eu gosto de usar E peguei bacon pra colocar no feijão, calabresa, tomate, cebola e o meu triturador de temperos Então eu vou começar, gente, comprei uma tábua nova, ó, porque a minha quebrou, lembra? Aí eu comprei isso daqui da Tramontina, acho que é boa Então eu comprei essa, eu vou começar a cortar o meu tempero pra me colocar no meu feijão E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí